A LEGITIMA CIÊNCIA ASTROLÓGICA Uma das ciências de Deus, uma das ciências de Galileu Galilei e outros grandes cientistas do passado incompreendida e deturpada pelos homens e pelos cientistas da Terra. As influências astrológicas no planeta Terra, e em seus seres vivos, aviso que todo o conteúdo não foi escrito pelo homem e esses vieram do astral superior. Essa ciência não tem nada a ver com horóscopos. Devido às notícias e estatísticas que não saem dos noticiários. Acometidas por seres de pouca evolução, sendo esses maltrapilhos ou de trajes a rigor. E ainda entenderão os porquês de tantas epidemias devastadoras. Sobre desavenças, desentendimentos, desordem, desonestidades, corrupções, trapaças, falcatruas, ataques cibernéticos, acometimento nefasto, motins, bullying, homicídio, feminicídio, guerras e muitas outras mazelas e desconfortos, causados pela baixa vibração evolutiva dos indivíduos. Devido a esses e outros acontecimentos. O editor achou conveniente colocar aqui, as influências astrológicas que são normais em todos os seres vivos. Para que ninguém confunda as influências magnéticas com as influências psíquicas do astro intruso, e possam entender que as influências estão aumentando mais e exteriorizando a real identidade de cada ser, com o propósito de cada um mostrar aquilo que realmente é em seus atos pensamentos atitudes, sentimentos e intenções. E com o seu caráter, não poderá negar a sua real identidade. No tão esperado juízo final, que estamos vivendo, ninguém vai encontrar alguém para julgar alguém. Cada um de nós será o réu e teremos a nossa hora, e seremos o nosso próprio advogado juiz e o carrasco. Da mesma forma que o imã atrai as limalhas de ferro, esses após a sua desencarnação, que é a morte, serão atraídos pelo astro em questão, que tem muitos nomes, nesse caso usaremos o nome de astro higienizador, que está fazendo a higiene da terra, levando os espíritos desregrados, além de outros serviços de higiene, que já vem fazendo por algum tempo. E mais. Capítulo 1 0 1 Embora a astrologia não seja levada a sério, pelo academismo desse mundo, inúmeras descobertas e acontecimentos, tanto nas esferas científicas e econômicas quanto no terreno social, provocando excitações bélicas na coletividade, podem ser influenciados pelos astros. Quando de sua regência vigorosa no século XIX. Saturno é considerado astrologicamente um planeta que favorece as ciências positivas, Saturno influi para um extraordinário recrudescimento de conquistas no campo da química e da mecânica, quando se desenvolveram acentuadamente os mercados de produtos químicos, de instrumentos agrários e de maquinaria, de toda espécie. É certo que, posteriormente, continuaram a progredir e aumentar tais mercados, embora Saturno tivesse afastado em sua influência astrológica. No entanto, é indiscutível que em sua ascendência astrológica sobre o vosso orbe, planeta, é que ocorreu o grande desenvolvimento das ciências que Ele protege e desenvolve Os astrólogos criteriosos, que quiserem Dar-se um pouco de trabalho, poderão provar-vos que as pesquisas e os êxitos no campo atômico, com a utilização do urânio e da composição do plutônio, realizaram-se justamente na época de influência dos planetas Urano e Plutão, mesmo que por coincidência. Embora não sejam ainda perfeitamente exatas as correlações astrológicas da aura astral de Plutão, descoberto há pouco tempo, os espíritos desencarnados, têm constatado que o plutônio, na realidade, é elemento basicamente vibratório na astralidade do planeta que lhe deu o nome. CAPÍTULO 2 02. Examinai a tradição astrológica e verificareis que a astrologia sempre foi considerada uma ciência. Só depois da Idade Média transformou-se num postulado de crendices, quando o clero se apoderou de suas bases científicas e deixou-as misturarem-se com as lendas miraculosas que impregnavam as fórmulas das religiões em crescimento. Muitos astrônomos, cujos nomes ainda consagram nos vossos compendios científicos, devem seus grandes conhecimentos aos estudos astrológicos que efetuarão nos restos das civilizações extintas dos caldeus, astecas, incas e, principalmente, da velha Atlântida. O próprio Kepler, que estabeleceu respeitáveis princípios na astronomia, era particularmente devotado à astrologia. Como a evolução humana é cíclica e em forma de espiral, fazendo a humanidade retornar sempre aos mesmos pontos já percorridos, embora abrangendo de planos cada vez mais altos, aproximar-se o momento do retorno cíclico em que os cientistas verificaram a lógica e a sensatez da astrologia? As suas leis, desconhecidas ou ridicularizadas, descobrirão em breve a beleza que se oculta nessa manifestação do pensamento criador de Deus, através do magnetismo cósmico que existe entre os astros. A astrologia pode ser considerada, sem receios, o espírito da astronomia, é o excesso de materialidade do homem do século XX que o distancia das leis espirituais kármicas que se situam na esfera astrológica. Assim como há ritmos zodiacais que disciplinam os elétrons em suas órbitas no seio do átomo, também existem os seus equivalentes que orientam os cursos dos astros no seio do cosmo. Os sábios da antiguidade eram profundamente conhecedores destas assertivas, apesar de não possuírem instrumentação necessária para conduzi-los às ilações científicas dos modernos aparelhos de laboratórios. E já naquele tempo afirmavam que, como é o microcosmo, assim é o macrocosmo, ou, então, aquilo que está em cima também está em baixo. No futuro, só a astrologia, respeitosamente estudada pelos astrólogos científicos, poderá explicar, positivamente, o que se dá desde o karma de um elétron em torno do núcleo atômico até o de uma constelação estelar, desde o impulso regressivamente contínuo, que há no seio de um simples mineral, até a coordenação psicofísica que conduz uma nação a constituir a humanidade angélica. O astrólogo, mesmo que não o considereis como um cientista, na acepção do termo oficial do O academismo do vosso mundo, é um hipersensível, que capta o fenômeno em sua feição original e sabe quando se modifica o ritmo comum das sequências familiares. Assemelha-se ao maestro, cujo ouvido afinadíssimo é capaz de perceber se um músico desafina numa semifusa da partitura musical. Qualquer acontecimento no vosso mundo, mesmo a materialização de um elétron na órbita atômica, deve primeiramente ser pensado na mente divina. A astronomia pode catalogar o fenômeno quando já se projeta no campo consciencial da esfera científica, mas só a astrologia é capaz de vislumbrar o acontecimento na fase de sua ideação. Os astrônomos terrícolas Podem prever os caminhos e o tempo percorrido pelos orbs na abóbada celeste, mas a astrologia assinala o espírito de vida que traça e determina esses objetivos. Não tarda o dia em que os velhos astrólogos do passado chamado de ingênuos visionários e de ledores de estrelas, serão recolocados na justa consideração que para nós sempre lhes foi devida, não apenas como profetas da ciência, que veem e reveiam o fenômeno, porém como o sábio que, além disso, sabe de onde ele provém. Capítulo 3 O genial sábio sentiu, em suas percepções supranormais, muito antes que vós, aquilo que a vossa ciência, chamada positiva e lógica, só conseguiu descobrir com o auxílio de instrumentação aperfeiçoada. Os astrólogos também sentem, intuitivamente, os fenômenos astrológicos, ao passo que a ciência só os pode apreciar tardiamente, com aparelhamento apropriado. Não vemos possibilidade de comprovar desafirmações astrológicas, aferindo-as pela instrumentação científica da Terra, enquanto os cientistas, paradoxalmente, agirem anti-cientificamente, isto é, pretendendo a solução perfeita antes da pesquisa. Capítulo 4 04 Ações astrológicas que possam penetrar nos escaninhos complicados na alma e levar-lhe recursos inesperados que devão anular o esforço próprio. Aludimos, sim, ao imenso sopro de energias astrais que se escoam dos orbs, astros, na forma de puldar-us as correntes de vida magnética e se intercambiam na pulsação de suas almas vitais. É óbvio que, se quiserdes resolver os vossos destinos regulando-os conforme a posição dos astros nos dias do vosso nascimento sereis candidatos a inúmeras decepções na jornada humana. Embora as coletividades humanas se situem karmicamente sob as vigorosas influências astrológicas, há que não esquecer o conceito sensato da astrologia. Os astros dispõem, mas não impõem. Apesar disso, não podeis extinguir a poderosa corrente de forças vitais, que flui de orbe para orbe, que incorpora ou se adelgaça, expandindo-se ou reduzindo-se. Conforme a influência de outros planetas, há quem ou além de vossa morada planetária. Se pudesseis vislumbrar no éter cósmico o panorama de um sistema de planetas em torno de um Sol, ficaríeis surpreendidos ante a reciprocidade assombrosa dos poderosos rios de energias que se formam e se despejam, de astro para astro, na forma de canais fulgurantes de magnetismo cósmico, e que são registrados pela astrologia. A ciência astronômica anota-lhes a existência no tipo de energia gravitacional, mas a astrologia sente a sua força na forma de energismo astro-etério. Na sua modesta peregrinação em torno do Sol, a Terra tanto pode beneficiar-se com um banho de fluidos benéficos que a envolverão de bom magnetismo astrológico, como pode receber rajadas de forças opressivas, que lhe invadam os reinos da crosta, excitem coletividades, despertem instintos e alimentem vontades destruidoras. Quando tal se dá, o reino mineral trepida e enérgico. Num protesto radiativo, os vegetais concentram-se, alertas, como a sensitiva sob o toque humano, os animais se inquietam, as aves voam, a oscultando em torno, os seres não escondem a sua irritação ou desassossego. Indubitavelmente, podeis notar esses acontecimentos e atribuí-los a fatores de ordem puramente científica, desprezando estas noções astrológicas, mas, na realidade, é que conheceis o efeito apenas, e não a causa. Nos mundos mais evoluídos que a Terra, a astrologia é ciência benquista e respeitada e, nos milênios vindouros, ser-vos-á de grande valia. Assim como a existência do ladrão e do criminoso não invalida a existência de caráter no resto da humanidade, também a existência de maus astrólogos não invalida os fundamentos sensatos da astrologia. O deparar-des com o monturo que fertiliza o roseiral não vos induz à destruição da rosa que perfuma o jardim, e o tijolo deformado não vos leva a exigir a demolição do edifício. CAPÍTULO 5 05 As leis que regulam os intercâmbios astrológicos também são eternamente as mesmas, resta, no entanto, que as descubrais no positivismo do vosso aparelhamento científico, assim como já tens. Descoberto as leis de vossas combinações químicas. Palisse fatigou-se tremendamente para encontrar a fórmula que lhe desse a porcelana, Ptolomeu construiu o seu sistema geocêntrico sobre bases consideradas científicas, mas isso não impediu que Copérnico, sobre as mesmas bases, formulasse o sistema heliocêntrico. É natural que o encontro das leis que regem cada descoberta ou invento exija pesquisas exaustivas, cálculos e experimentações contínuas. A astrologia, como ciência de alto valor, requer também que os vossos cientistas a estudem com critério e ânimo. Há que relevar-lhes as primeiras decepções na pesquisa dos seus princípios científicos disciplinadores das relações delicadíssimas entre os campos imponderáveis dos astros, no seio do cosmo. A dificuldade nas experimentações tanto é evidente na astrologia quanto o foi em qualquer outro setor da ciência cujas leis foram depois comprovadas ou compreendidas. A velha alquimia, tão ridicularizada, escondia também respeitáveis fundamentos científicos, apesar do seu exagerado ritual e simbolismo do passado. Desde que a ciência oficial encare cientificamente os fenômenos astrológicos, procurando-lhes as causas verdadeiras, não opomos dúvida. Havereis de comprovar em breve, em qualquer latitude ou longitude do vosso orbe, as mesmas experimentações ou suposições astrológicas. CAPÍTULO 6 06 – Lembramos-vos a influência da Lua sobre a Terra, com o seu magnetismo que vos envolve todos os dias. A ciência oficial só reconhece tal influência quando se trata da ação exclusiva e fenomênica do magnetismo gravitacional, e isso mesmo quando atestada pela instrumentação astrofísica. No entanto, a Lua exerce com intensa profundidade, na Terra, uma poderosa ação astro-eterea, que só é conhecida dos astrólogos. A ciência médica, por exemplo, ignora que inúmeros diagnósticos clínicos são enganosos devido à ação inoportuna da astralidade lunar do momento, sobre os famigerados Hillmars, de que falava a medicina antiga. O desprezo a essa influência é grandemente responsável pelo mal. Resultado da colheita de material destinado aos exames bacteriológicos, parasitológicos, ou de pesquisas luéticas, que dependam, essencialmente, de positivação ou negação da existência dos germes patogênicos. As coletividades microbianas aumentam ou se nulificam sob a ação astro-eterea da Lua, no corpo humano. É prova disso a enorme contradição entre iguais exames de laboratório que, em poucas horas, ora se apresentam positivos, ora negativos, sem que esta anomalia possa ser perfeitamente explicada. Como a vida microbiana constitui uma fauna invisível aos sentidos comuns, com vida mais intensa na região astro-eterea, que é o seu clima eletivo, é justamente esse campo microgênico o que mais sofrem influências sob as variações astro-etereas da Lua. Reparai que inúmeras crises de enfermidades, tais como o tifo, repetem-se de 7 em 7 dias, e isso porque estão debaixo da influência setenária, 7, das fases lunares. A brucelose pode ser conhecida, em suas duvidosas manifestações mórbidas, através da perícia astrológica do clímax lunar, que se registra no espaço de determinadas horas. As superecitações dos lunáticos obedecem às influências periódicas da Lua, os vermifugos tóxicos, quando administrados em discordância com o minguante, podem produzir terríveis efeitos no quimismo hormonal e nos vermes exacerbados pelo crescente. O resultado de inúmeras operações cirúrgicas que podem produzir hemorragias graves ou choques operatórios gravíssimos, assim como certos casos de septicemia aguda, que exijam o bisturi pode depender grandemente, da excitação ou da letargia defensiva dos micro-organismos, sob a influência da Lua. Quantas vezes o cirurgião exímio, dolorosamente surpreso, vê o seu paciente sucumbir ante a inofensiva amidalite, ao passo que dias antes havia resolvido satisfatoriamente terrível oclusão intestinal, o eterismo vital, que ampara o sistema nervoso e disciplina o metabolismo endocrino do paciente, pode oprimir ou dilatar os seus versos sanguíneos além da expectativa, se ele for operado sob as péssimas condições lunares, pode, igualmente, anular o efeito dos hemostáticos e dos antibióticos preventivos ou perturbar a distribuição correta da linfa, assim como acelerar a força dos agentes alérgicos, conduzindo o fígado à anemia insolúvel. Os velhos cirurgiões costumam afirmar que há dias favoráveis, nos hospitais, durante os quais tudo sucede bem, as operações se realizam sem. Acidentes e os enfermos manifestam reações benéficas, no entanto, dizem eles, nos chamados dias azarados o hospital se transforma em ambiente aflitivo, em que até insignificantes intervenções acarretam crises perigosas. O cientista do século XX ainda trabalha sobre carregado de energias adversas, que atuam no seu campo neuropsíquico, dando lugar a que a sua dedicação, experiência e talento possam falhar sob os imprevistos inimagináveis. A natureza humana é um organismo basicamente relacionado com as energias lunares, as quais se vieram disciplinando, milênio por milênio, até se ajustarem hermeticamente ao biologismo terráqueo. No íntimo do corpo físico, acomodam-se ou exacerbam-se essas forças, atendendo à atração ou repulsão que a aura da Lua exerce sobre o vosso mundo. Assim como as manchas solares são responsáveis por inúmeros fenômenos magnéticos, que alteram os campos eletrônicos da instrumentação sensível, de precisão, o psiquismo sofre também. Intensamente, os efeitos produzidos pelo astral da Lua. Se cientistas ousados tivessem afirmado, há dois séculos, que as bombas poderiam produzir efeitos meses depois de suas explosões, seria naturalmente taxado de loucos, porque as leis conhecidas, de explosão pela pólvora, não autorizavam que se pensasse em descobertas do emprego mortífero da energia atômica, no entanto, a ciência terrícola pôde comprovar atualmente o efeito retardado das radiações atômicas, que ainda se estendem como lençóis agressivos, alguns anos após a detonação de bombas. Na época de sua predição, esse assunto seria considerado insensato. Capítulo 7 07 – A Lua, em sua essência extrafísica, influi no vosso mundo, tanto na gestação humana como na poda das árvores, na postura de ovos, no período catamenial da mulher, no desenvolvimento das sementes no seio da terra, nas comoções subterrâneas das águas, na formação dos ninhos, nas migrações dos pássaros, na reprodução e acasalamento das espécies, no enxerto das árvores, nos períodos de letargia ou de dinamismo magnético da terra. Comanda tanto as vagas e as marés dos oceanos como, também, o fluxo sanguíneo ou linfático, os estímulos nervosos ou o metabolismo endocrino. A sua força dirige a energia da planta para o alto, no crescente, e desenvolve as suas folhas ou ramos, mas oprime-a no minguante, para que a terra desenvolva os legumes nutritivos, pela condensação da seiva nas raízes. Atua fortemente nos moldes etéricos de todas. As coisas, fortificando-os ou debilitando-os conforme as necessidades do metabolismo das energias físicas. Os lunáticos se sentem mal na lua cheia e os parasitas se acomodam no minguante, as luas de setembro, com suas trovoadas, dão causa a longos períodos chuvosos, que enervam os seres humanos, as secas terríveis são prenunciadas pelos halos afogueados que circundam a lua. No futuro, havereis de perceber que é em obediência à hora astrológica favorável da lua, que os peixes desovam e o débil filhote de ave se lança para fora do ninho. CAPÍTULO 8 08 – Se colocar dizem um extremo a influência astronômica e no outro a astrológica, servos a dificílimo distinguir qual das duas forças age com mais vigor, na hora de sua atuação. Embora fugindo a cartomancia e aos horóscopos dos dias felizes, há perfeita identificação entre as coisas e os seres que nascem sob a absoluta influência astrológica da lua. Ambos podem assemelhar-se, tanto no psiquismo, nas características físicas, como nas conjeturas astrais do satélite da Terra. As criaturas astrologicamente lunares são de cultes branca, pálida, carne flácida, vivendo imersas em sonhos e visões, são místicas e proféticas, conhecidas como indivíduos que vivem no mundo da lua. Os seus estados psíquicos e psicológicos coincidem, perfeitamente, com a natureza poética, física, magnética e fundamentalmente astrológica da lua. As plantas lunares são de aparência bizarra, predominando nelas a cor branca, são pouco atrativas, isentas de cheiro, lembrando o exotismo de um sabor de luar. Predominam entre elas as leitosas, frias, antiafrodesíacas, de folhas grandes, ovaladas ou redandas, como a couve, a alface, o repolho, e algumas recordam o suave hipnotismo das noites enluaradas, são narcóticas e produzem o sono letárgico, como a papoula branca, que fornece o ópio ou a heroína, a alface, que é aconselhada como medicamento contra a insônia, o sândalo branco, docemente hipnótico ou o eléboro branco, que causa a melancolia. Há as que lembram as características e a cor da própria face da lua voltada para a terra, como o lírio, a açucena, as pétalas da margarida e a rosa branca. Os frutos mesmos, nascidos sob as influências da lua, revelam aqueles característicos de insipidez de que tratamos há pouco, como o pepino e a abóbora. No terreno patológico, é ainda mais intensa a ação do astral lunar. Os astrólogos estudiosos poderão anotar a recrudescência das crises das tuberculoses, ou de molestias tropicais, que se registram justamente nos chamados horários astrológicos de Sendhontes. A epilepsia, enfermidade que ainda desafia a terapêutica médica, era curada pelos caldeus, na antiguidade, com o emprego do trevo e suas flores. Planta lunar que era acolhida em hora favorável porque, sujeita à influência da lua, atendia com êxito a maioria dos casos de epilepsia lunática. Até os médiums de fenômenos físicos que, na fase de eclosão da mediunidade, oferecem por vezes quadros mórbidos exatamente ao nível dos ataques de epilepsia são fortemente atuados pelo fluido lunar, que é um dos responsáveis pela integridade astral da substância ectoplásmica essudada pelo sistema nervoso do ser humano. A asma, enfermidade pronunciadamente de origem astral, proveniente de excessiva intoxicação psíquica acumulada em várias reencarnações, agrava-se conforme a influência boa ou má do astral da lua que, neste último caso, oprime fortemente o calibre dos brônquios do asmático. Os magos antigos curavam essa moléstia servindo-se da semente da beldroega, pilada com mel, porque era planta lunar astrológica capaz de dilatar os alvéolos bronquiais. Os germes lácticos, formadores do leite materno, deixam a mãezinha sem leite, quando se tornam letárgicos devido à influência coercitiva da lua, no entanto, os antigos conseguiam despertar esses germes para as suas funções dinâmicas fazendo o uso da alface colhida antes do nascimento do Sol e em boa atuação lunar. Evitava-se, assim, que o magnetismo da lua, depositado nas folhas da alface e dosado na intimidade da planta, fosse dissolvido pela força solar. As sementes da couve, planta lunar, recolhidas astrologicamente, produziam ação vermífuga nos parasitas agitados pelo crescente, as folhas, ou o suco extraído das mesmas, aliviavam a furunculose periódica e agravada pelo astral da lua. Há um tipo de febre que muito se confunde com a brucellose conhecida na Índia como doença prateada cuja irregularidade termogênica produz crises em perfeita sincronia com as atuações do vosso satélite. Antigamente, os sábios resolviam a desobstrução da vesícula e eliminavam a estase biliar com a ação mais fisiuradiotiva do sal da planta margarida, que deveria ser colhida, especificamente, em bom aspecto lunar. A violeta amarela, cuja decocção é rica de seiva lunatizada, quando colhida de madrugada, curava instantaneamente os perigosos acessos de apoplexia lunática. Associando a ideia comum de fluxos magnéticos, peculiares à claridade da lua, com a sua ação nos fluxos e refluxos das marés, todos os fluxos leucorreicos, blenorrágicos ou catamênicos, entre os atlantes, eram curados com a planta denominada nenúfar, conhecida entre vós, cientificamente, como fazendo parte da família das ninfiasias ou, popularmente, bandeja de água, vegetal este que é um dos mais poderosos catalisadores de fluxo lunar no plano astral da Terra. CAPÍTULO 9 09 Bem sabeis que as plantas são poderosos condensadores vegetais, que sugam e absorvem as mais variadas energias do meio ambiente, desde as radiações do Sol até o magnetismo da Lua, ou seja, dia e noite. Assim como as plantas solarianas devem ser colhidas, de preferência, nas horas em que elas se encontram mais impregnadas de magnetismo do Sol, as plantas lunares pedem providência contrária, ou seja, a colheita quando estão fundamentalmente fartas do magnetismo lunar. A colheita antes de o Sol nascer tem sua razão no fato de que o astro-rei é um poderoso dissolvente do magnetismo e das influências noturnas, o que deve ser evitado por aqueles que desejam servir-se da maior quantidade de magnetismo da Lua, depositado na planta durante a noite. As plantas conhecidas como lunares são vigorosos condensadores ou transformadores, porque dão melhor agasalho ao fluido que captam e absorvem. Quando devem ser empregadas na cura de Enfermidades que se casam com as más influências da Lua, essas plantas precisam ser portadoras de um poder dissolvente, atômico, no campo magnético, capaz de dispersar o quântum maléfico projetado pelo próprio astro. Esta terapêutica recorda perfeitamente o processo da homeopatia, em que os semelhantes curam os semelhantes. Do mesmo modo devem ser colhidas e utilizadas as demais plantas planetárias, sejam as de Vênus, de Marte, de Júpiter ou de Saturno, isto é, no momento em que estejam mais sobrecarregadas do magnetismo do astro com que se relacionam. CAPÍTULO 10 Há um fluxo e um refluxo da pulsação magnética astral da Lua, que banha o duplo planetário terrestre, ou seja, o corpo etérico astral da Terra, num mútuo intercâmbio que é benéfico, balsâmico e curativo, em certas horas, e que em outras horas se torna maléfico, coercitivo e patogênico às plantas ou aos seres cuja sensibilidade psiconervosa os torna verdadeiros condensadores. Em consequência, as plantas lunares, eletivas, simpáticas à Lua, também são as que mais sofrem essa outra ação patogênica, por cujo motivo os que manuseiam a terapêutica vegetal, em concomitância com as influências astrológicas, precisam saber colher as plantas nas horas de bom aspecto lunar, isto é, na ocasião em que a sua projeção astral seja balsâmica ou curativa. Em certos casos, as plantas podem tornar-se completamente imácuas na aplicação terapêutica, por terem sido colhidas no momento exato da neutralidade astral, ou seja, quando coincide a colheita com o momento em que não há carga benéfica ou maléfica. CAPÍTULO XI 11 – Servir-nos-semos do próprio crescente ou minguante da Lua, para dar-vos explicações mais objetivas. Sabeis que certos vegetais podem apresentar dupla qualidade terapêutica, as folhas servem para determinados furúnculos, eczemas ou erisipelas, enquanto que as raízes são utilizadas para certos banhos terapêuticos, indicados para molestias do reto ou surtos hemorroidais. Neste caso exemplificando-os fisicamente o que tem importância na utilização do vegetal é a maior quantidade de seiva que exista nas folhas ou nas raízes, na hora de sua aplicação. Assim, desde que se queiram utilizar as folhas, devem elas ser colhidas no máximo crescente lunar, em que a força poderosa da Lua esteja sustentando toda a seiva à superfície do vegetal, entretanto, quando se trata de raízes para utilização em banhos terapêuticos, devem ser elas arrancadas no máximo minguante lunar, quando essa mesma seiva desce completamente para as raízes. O magnetismo da Lua, na ação de força gravitacional, regula o crescimento da vegetação no vosso mundo, a períodos em que toda a seiva está no alto dos arvoredos. Ou das hortaliças e outros, ou seja, nas épocas hibernais, em que as folhas caem, porque a seiva está repousando nas raízes, que assim se tornam fertilíssimas. As cenouras, quando semeadas contra a estação lunar, reproduzem-se na forma de buquês de folhas e ramos, enquanto que os tubérculos destinados à alimentação nascem mirrados e estéreis para a replantação. As árvores cortadas no crescente bicham facilmente, porque os carunchos que estavam na seiva, em subida, perfuram o lenho para sair ao ar livre, visto que a seiva seca e então lhes falta alimento, no entanto, as madeiras cortadas no inverno tornam-se de melhor aproveitamento, porque a seiva desce para as raízes, conduzindo todo o cortejo de carunchos que buscam sua nutrição. Os sertanejos do vosso país costumam dizer que os melhores meses para o corte da madeira são os que não têm R, isto é, em que, por coincidência, os meses não possuem em Sua grafia a letra em questão, como não a possuem maio, junho, julho e agosto, ou seja, o período do grande minguante. A colheita de vegetais ricos de magnetismo astral da Lua deve ser feita em bom aspecto lunar, ou seja, na hora do fluxo benéfico, assim como a própria colheita puramente física exige o respeito ao minguante ou crescente, como se dá no uso das folhas ou das raízes. O desconhecimento destas coisas é um dos motivos do fracasso farmacológico de vossa ciência médica, cujos laboratórios fabricam diariamente centenas de preparados com base na fitoterapia, mas cujo êxito é fugaz, porque se destilam inúteis cadáveres vegetais, compondo-se xaropes, tizanas, comprimidos ou fórmulas com nomes brilhantes, mas na profunda ignorância de que estão sendo utilizadas folhas e raízes destituídas de energia magnética astral ou de seiva vitalizante, que só pode ser obtida sob a tão ironizada disciplina científica do horário astrológico. O divino químico, que é Deus, quando formulou os planos para a criação dos mundos, fixou as matrizes definitivas de todas as coisas e seres, absolutamente distanciado da versatilidade humana, que tanto se equivoca no manuseio das energias da vida. Existem, pois, em a natureza do vosso mundo, plantas e outros vegetais especificamente terapêuticos para cada surto patogênico ou sequência mórbida no metabolismo humano, são vegetais que se destinam especialmente à cura de certas enfermidades, embora se deva acomodar o quadro psíquico do enfermo ao tipo astrológico da planta. O que importa, pois, é colher o vegetal em toda a sua plenitude energética, para que se possa processar a cura desejada. Infelizmente, a predominante atitude científica dos vossos magos de laboratório não só os impede de perceber estas coisas, como ainda os leva a maior decepção e descrença em seus próprios produtos, pois as contínuas novidades farmacêuticas que vos apresentam comumente não passam de reprodução de experiências já tantas vezes repetidas. Em consequência, as substâncias medicamentosas passam a imitar as modas femininas, retornam, periodicamente, com as mesmas fórmulas e indicações terapêuticas, com ligeiras diferenças no equilíbrio quimio-físico, ou entusiasticamente combinado com outros elementos de experiências já frustradas. CAPÍTULO XII 12 – A Terra é um gigantesco corpo vital, com vida própria, espécie de poderoso magneto condensador, que recepciona não só as correntes vitais do Sol como as que se refletem no campo etéreo da Lua. Os fluxos de energias solares são positivos, passam pelo norte, em direção ao oriente-ocidente, as correntes lunares são negativas e seguem do ocidente para o oriente, fazendo a sua passagem pelo Sol. Neste gigantesco intercâmbio de forças cósmicas, o vosso planeta fica no turbilhão, no vórtice desse cruzamento vital, e os seus reinos e seres sofrem as ações radiativas e astrais, que interpenetram e influenciam especificamente cada tipo de mineral, planta, flor, animal, ave ou ser humano. O papel do astrólogo estudioso e íntegro deve ser o de encontrar a relação entre as forças que provem do Sol e da Lua, como, também, de outros astros, constituindo uma espécie de coquetel astrológico. Todos os acontecimentos que se reproduzem no campo material representam apenas os efeitos das causas internas e dos impulsos fundamentais, que primeiramente se reproduzem na alma vital dos astros, das coisas e dos seres. Os fenômenos concretos que a ciência pode estudar e catalogar nos seus compendios científicos não passam de efeitos daquilo que primeiramente se processou da intimidade imponderável. As leis e as forças ocultas, embora ainda desconhecidas para os cientistas comuns, é que fazem eclodir os fenômenos perceptíveis à instrumentação científica e só então considerados positivos. Tudo se move das regiões etéricas interiores, para depois se configurar em aspectos materiais e fluxos de energias perceptíveis à experimentação do raciocínio humano. Nas regiões etéricas, denominadas de registros acásicos, gravam-se desde a singela memória do homem, os moldes de todos os reinos da natureza, até os gigantescos arquétipos dos sistemas de mundos. Todas as horas radiativas, etéricas ou astrais, dos orbes circunvizinhos à Terra, entram em relação contínua, interferem e se influenciam reciprocamente. Pudarussas correntes de energias desconhecidas. Cuja ação e origem ignoram, manifestam-se através do éter. Cósmico e situam-se no vosso mundo. Então, tudo vive, agita-se, liberta-se ou se expande e, operando quais milagres, escapa a análise e a positivação comum. Esse maravilhoso potencial transforma a bolota em carvalho ou o pinhão em gigantesca árvore, mas opera também no seio dos planetas e dos sóis, a fim de conduzi-los a configurações ainda inconcebíveis para o raciocínio humano. Isto posto, podeis avaliar o indescritível trabalho que precedeu. Interiormente a manifestação do Cristo no manto suave do magnetismo doado pelo signo de peixe, formando uma abóbada protetora para o evento do cristianismo e o vibrante estímulo para o psiquismo humano ascensionar as vibrações menores do princípio crístico do amor cósmico. A Era de Peixe Ou O Signo de Peixe no Plano Sideral Tópico 1 01 O Signo de Peixe, no Plano Sideral, foi apenas uma sequência natural do ano astrológico, o Grande Ano, que é dividido em 12 ciclos, cada um de 2.160 anos, perfazendo o total de 25.920 anos do vosso calendário, em que se realiza o trajeto total do Sol em todas as casas zodiacais. Esse ano astrológico, de 25.920 anos terraqueus, era conhecido, desde tempos imemoriais, de todos os cientistas e sacerdotes lemurianos, atlantes, astecas, incas, semurianos, babilônios, caldeus, peças, egípcios e rindos, cujos estudos e tradições têm chegado até os vossos dias. O nascimento de Jesus, como o sintetizador crístico de todos os seus precursores espirituais, que haviam atuado em vosso orbe, em obediência aos planos definitivos dos engenheiros siderais, deveria ocorrer, exatamente, como de fato ocorreu, quando o mês astrológico de Peixe comandava o magnetismo cósmico da abóbada da Terra. O inconfundível instrutor crístico, realizando a conexão do trabalho-esparço e edificante de todos os seus antecessores disseminados por todas as latitudes geográficas do orbe, manifestou-se no momento exato e previsto nos planos remotos dos legisladores siderais do sistema. O signo de Peixe, portanto, era realmente o que melhor lhe favorecia a missão, em virtude de oferecer um campo magnético e astrológico mais apropriado à tradicional inquietação espiritual que favorecia o cristianismo. Tópico 2 02 O indescritível conhecimento cósmico dos engenheiros siderais é fruto de suas próprias experimentações já realizadas em outros planetas extintos, que faziam parte da infinita escadaria da evolução humana. Eles se orientam, segura e logicamente, para a confecção dos projetos edificativos dos novos mundos, assim como o exercício comprovado do professor escolar esclarece-o quanto às futuras lições que deverá expor aos novos alunos. A sabedoria ilimitada, inconcebível no vosso entendimento, permite aos construtores siderais prever com exatidão a figura de cada cortejo solar que se baloça no espaço e ajustá-los todos, astronomicamente, aos eventos sociais e às necessidades espirituais das humanidades. Enquanto assinalais nos vossos compendios científicos, os centros fixos, os eixos imaginários ou os necessários pontos de apoio, que atribuis aos sistemas solares e aos seus satélites. Os mentors siderais ficham essas sustentações em pontos cósmicos intermediários, que se produzem pelo cruzamento de forças magnéticas turbilhonantes. Nesses cruzamentos, em que se chocam poderosos campos magnéticos altos e baixos, formando centros ou rodas exuberantes de energias provindas de todas as regiões estelares e denominados chekras cósmicos, estabelecem-se as bases das sustentações constelatórias ou planetárias. Se vos fosse possível ter uma visão global do cosmo, verifica-se a existência de indescritível rede de coordenadas, em cujas malhas ou pontos de interseções, palpitam astros e sóis, planetas e mundículos, semelhantes a incontáveis punhados de lantejoulas refugentes ou oupecas, a comporem um fascinante e exótico bordado estendido na abóbada do infinito. Assimilando-se, igualmente, a maravilhoso tapete em que se desenham a superfície e os mais soberbos matizes de cores radiativas, lembrar-vos-lhe a imensurável teia de aranha, cintilante de gotas gigantescas, que são os sóis policrúmicos, no casamento de fluidos ondulantes. Ouviriais excêntricas sinfonias a menor ondulação, como se invisível mão de fada a as executar-se, para a beleza e encanto da vida sideral. A vossa ciência sabe que o vórtice magnético do vosso sol, o seu chakra constelatório, ou centro de forças de sustentação no turbilhonante cruzamento de correntes cósmicas, encontra-se suavemente deslocado do centro físico conhecido. Na realidade, cada astro ou sistema oscila suavemente em torno do seu ponto magnético, produzindo a mais indescritível pulsação sinfônica em todo o universo. A transitoriedade dos sistemas de mundos físicos, que são criados e dissolvidos em espaços de tempo fora do vosso alcance, é um assunto corriqueiro para os seus edificadores, os quais, devido à disciplina das leis imutáveis, podem prever, corretamente, todas as modificações e decorrências astrológicas no intercâmbio de todos os astros, em relação aos seus sistemas solares. Tópico 3 03 A poética linguagem astrológica diz que peixe dá aos seus protegidos as seguintes características, são profundamente emotivos, irradiando simpatia, mesmo quando rudes ou fracos, investigam com inquietude a origem psíquica da vida, são receptivos às mensagens elevadas e hospitaleiros desinteressados, são românticos, sonhadores e médiums, sofrem e se amarguram quando ofendem ou prejudicam alguém, podem falhar na primeira investida ao ideal superior, mas corrigem a indecisão, às vezes com sacrifício da própria vida. Há fora outros detalhes, que não enumeraremos devido à natureza restrita deste trabalho, já terá compreendido que foram exatamente essas as virtudes que se revelaram, cada vez mais intensas e enérgicas, nos discípulos ardorosos de Jesus e em todos os seus sinceros seguidores. A efervescência crística, ateada pelo Divino Cordeiro de Deus, sob a vigorosa influência de peixe, continua ainda a se manifestar em vossos dias, pois, à medida que a humanidade terrícola se desajusta no limiar do fim dos tempos, os realmente devotados ao Cristo revelam mais fortemente a sua vivacidade e a ansiedade de servir e salvar o irmão desesperado. Os servos de Jesus, inquietos, contemplativos, ingênuos perante o mundo utilitarista do lucro provisório, afinam-se, também, em vigorosa conexão às próprias influências astrológicas derradeiras, do signo de peixe, que fez a cobertura astrológica de todo o evento cristão, afirmando-se como uma insígnia zodiacal repleta da mais agradável tecidura magnética para a libertação do espírito do mundo material. Ao contrário do povo hebreu que, sob a férrea direção de Moisés, ainda não estava amadurecido para compreender a missão sacrificial do Cristo, sob a simbólica arremetida do signo de Áries, que inspirava todos os povos antigos a se espalharem pelos territórios desconhecidos. Os cristãos, dominados pelo simbolismo sacrificial do signo de peixe, que perece apenas o tirem do seu habitat, deixarão-se torturar e morrer pelo advento do Messias. A era do Cristo encerrou a da contradição pagã, sob a mensagem admirável do suave Jesus, a ideia de um deus magnânimo de Siaã Terra, atenuando a discordância em torno de tantos deuses, que geravam os seus conflitos primeiramente nas regiões celestes, para depois se divertirem destruindo os seres com a inspiração para as guerras fratricidas. O sol, pela precessão dos equinócios, derramava-se em fulgente claridade na constelação pisciana, enquanto Jesus, refugindo também junto às orlas dos lagos da Galileia, punha-se em divino contato com os futuros pescadores de homens. O signo de peixe estava previsto nos planos da engenharia sideral e também inspirou a suave denominação dada a Jesus, de pescador de almas, constituindo, a influência eletiva sobre os pescadores que se tornaram apóstolos do Senhor. Tópico 4 04 – Os astros, como já vos dissemos, predispõem, mas não dispõem. Os conceitos básicos da astrologia devem ser considerados com melhor critério por todas as pessoas sensatas e dignas. Os astros apenas estabelecem campos magnéticos favoráveis ou desfavoráveis, que podem estimular ou reprimir as paixões humanas. A contínua expansão do espírito para maior área de consciência espiritual liberta-o, gradativamente, das influências magnéticas nefastas, porque extingue no homem o cortejo das paixões inferiores, que fazem dele verdadeiro condensador de vibrações astrológicas prejudiciais. As almas decididas, de vontade poderosa, realizam destinos superiores, mesmo sob a má influência dos astros, assim como o lírio, embora sob o influxo deletério do charco, se transforma em flor imaculada. O Sol, embora se beiste por si mesmo e seja imune às influências exteriores, refuge mais no lago sereno e cristalino do que no pântano nauseante. Jesus, embora resplandecente, ser angélico, decido à forma humana, era justamente quem mais exigia campo vibratório favorável para o êxito integral de sua glória ou sua missão. Cumprir-lhe aproveitar o melhor magnetismo terráqueo, porque a sua tarefa era a de fazer aflorar a superfície triste do vosso orbe um mais intenso e expansivo conteúdo de luz crística. Embora impermeável, por si mesmo, as influências astrológicas inferiores, o maior êxito de sua presença em vosso ambiente dependeria também de melhores emanações procedentes de astros benéficos e sob a conjunção entre eles. Há que notar, também, que Jesus era um missionário e não uma alma em aprendizado, sob tais condições, carecia ficar livre de qualquer influência coercitiva de sua missão, não se justificando que ficassem agravados os seus objetivos, que eram os da consolidação do Evangelho, através de uma vida sacrificial. Embora Francisco de Assis e Teresinha de Jesus fossem portadores de horas angélicas, crimos que ambos seriam bem melhor sucedidos atuando messianicamente no ambiente sedativo de um templo religioso do que na atmosfera de um matadouro ou de sufocante presídio, cujo ambiente astral é confrangedor e repugnante. O campo magnético do vosso orbe, na efervescência das paixões humanas desregradas e onde ainda impera a desumanidade para com os animais, lembra aos sublimes mensageiros crísticos as atmosferas nauseantes das charqueadas, matadoros ou necrotérios. Tópico 5 05 Lembramos, mais uma vez, que tais eventos obedecem a uma rigorosa sucessão de providências já previstas no grande plano cósmico, elaborado pelos engenheiros siderais, em tempo e circunstâncias inacessíveis aos vossos entendimentos. O campo magnético que compunha a tela astronômica do vosso orbe, sob a dosagem benéfica das horas de Saturno, Marte e Júpiter, acomodava-se vibratoriamente à natureza angélica de Jesus, em sintonia dinâmica com os eventos superiores que se ajustavam à sua glóriosa missão na Terra. Servindo-nos de exemplos rotineiros do vosso mundo, lembrar-vos-semos que os dias ensolarados vos predispõem para as realizações eufóricas, poéticas, e para os êxtases espirituais, enquanto que nos dias nablódos, úmidos e tristes, a pena do poeta só produz composições melancólicas e de compungidas saudades. Na região glacial europeia não medra o santo yoga com a singela tanga de algodão, pois ele pede o sol ardente da Índia, a fim de inspirar-se nos mistérios da vida. No mundo da matéria, em que o Cristo planetário se manifestava em Jesus, só os estímulos sublimes favoreceriam maior a floração de luz interna à superfície e do vosso orbe. A maravilhosa e raríssima conjunção de astros, que se produziu no regaço de suave magnetismo do signo de peixe, transformou-se num incessante convite de inspiração à sublime contextura vibratória do Cristo, que se transfundia em luz para a vossa salvação espiritual. Tópico 6 06 – O cristianismo é uma sequência que se veio desenvolvendo progressivamente sob o signo de peixe, que foi realmente o inspirador do título de pescador de almas, atribuído a Jesus. Atualmente, o sol ainda se encontra dentro do signo de peixe, completando quase 2.160 anos, em vésperas de passar para Aquário, cujo signo é de extrema significação para os dois próximos milênios, um verdadeiro consolidador das fermentações espirituais que se forjarão como essência fundamental do cristianismo nascente no vosso orbe. Na pitoresca linguagem astrológica, Aquário, na técnica dos astros, Prisaida aos seus tutelados e lhes desenvolve o senso para as artes, a elevação espiritual constante, a firmeza em suas sublimes afeições e a perseverança, no amor altruísta, por excelência, desenvolve, igualmente, o caráter decidido, persistente e sumamente paciente, o gosto pronunciado pelo conhecimento extra-físico e grande capacidade de apreensão mental do conjunto. Essas qualidades inspiradas por Aquário, e que já se revelam fortemente em criaturas em vias de completa cristificação, serão as características do governo filósofo, científico, religioso e social do terceiro milênio, como remates e complementos que são das admiráveis virtudes desenvolvidas pelo signo de peixe, o grande inspirador do cristianismo. A Igreja ainda conserva nas maitras dos seus bispos a forma exata de uma cabeça de peixe, o Papa ostenta o sagrado e tradicional anel que simboliza o grande pescador de almas. O costume, simpático à Igreja, de se comer carne de peixes na quaresma, em lugar de carne de vaca, relação com o signo de touro, também comprova a influência do signo de peixe no terreno religioso. O próprio Jesus aconselhou aos apóstolos que lançassem as redes ao mar, para a colheita de peixes, mas nunca soubemos que ele houvesse partido pedaços de carne e os distribuísse aos Apóstolos, em sua última ceia. Enquanto o paganismo hebraico, egípcio e oriental adorava fanaticamente o bezerro de ouro, o boi apisou a serpente sagrada, sob signos violentos, os cristãos consideravam a figura do peixe como símbolo da pureza genética, do trabalho incessante e ativo, movendo-se dentro do oceano, o reino da água, fonte principal da vida e da qual o homem terá que renascer, na linguagem de Jesus. É por isso que a igreja, ainda no vosso tempo, servisse da água e do sal, símbolos do oceano, no cerimonial do batismo. Tópico 7 07 A lei de correspondência vibratória, da qual ainda não podeis ajuizar, cria o mesmo estilo vibratório e estabelece a mesma correlação tanto nas manifestações da vida física como nas da vida espiritual. Há sempre perfeita correlação entre a influência astrológica de uma época e as modificações físicas, morais, sociais ou econômicas, que se sincronizam, também, por ocasião da presença excepcional de instrutores siderais e da composição de novas doutrinas. A natureza da missão de Jesus, com seu colégio Apostólico composto de pescadores, ajusta-se perfeitamente, quer espiritual, quer fisicamente, a indole mística, inquieta e dinâmica que a linguagem astrológica atribui ao signo de peixe. As características atuantes no movimento do cristianismo quer quanto aos esforços apostólicos, quer quanto à sua natureza doutrinária mística, sempre se relacionarão admiravelmente com o modo de vida dos peixes. O peixe não é um símbolo relacionado com o advento cristão, através de coincidências discutíveis ou de fortuitos ajustes aos ascendentes astrológicos do signo de peixe. Esse signo imprimiu o seu cunho psicológico em todos os valores decisivos do cristianismo e marcou, com a sua figura dinâmica e excêntrica, todos os instantes de suma importância na movimentação nazarênica. Os discípulos de Jesus, em geral, foram pescadores, e a sua senha secreta, nas horas difíceis, constituía-se de um peixe, ou de dois peixes entrelaçados, conforme podereis ainda observar-nos. Sinais gravados nas enegrecidas paredes das catacombas de Roma O peixe está continuamente relacionado com os atos de Jesus. Nos relatos bíblicos do Novo Testamento, multiplicam-se as provas da particular preferência do mestre por esse símbolo, aproximando-se de Pedro, Jesus mandou-o lançar ao mar as redes, que voltaram repletas de peixes, um dos seus simbólicos milagres foi o da multiplicação de peixes, o seu divino convite para o trabalho evangélico se fez primeiramente entre os pescadores, nas zonas ribeirinhas dos lagos, ou junto aos mares, sempre fartos de peixes. Pousando o manso olhar sobre Pedro, Jesus lhe disse textualmente, Pedro, de agora em diante, serás um pescador de homens. De outra feita, aludindo a André e Pedro, disse-lhes, eu vós farei pescadores de homens. A tradição conta que o divino Rabi enriquecia os seus ensinos e demonstrava o gosto pelo reino dos peixes, caminhando sobre as águas e acalmando a fúria dos mares. Francisco de Assis, talvez por ser um íntegro seguidor do mestre, como que reverenciando a insígnia de peixe, tinha por hábito fazer longas palestras para os peixes que, no dizer da lenda religiosa, ouviam-no com fascínio. Tópico 8 08 – Tornar-se-ia extenso dar-vos minuciosas explicações sobre aquilo que se ajusta hermeticamente à figura material do peixe, em relação ao seu signo astrológico e à sua comprovada influência no evento cristão. Podereis notar, na configuração psicofísica do peixe, admiráveis simbolismos herméticos, de mística profundeza espiritual, que se identificam com a maioria dos propósitos crísticos. Nota-lhe, o seu modo de procriar, independente de contato direto entre macho e fêmea, lembra o esforço dos primeiros cristãos, inclusive Paulo, no sentido de pouparem as forças sexuais para melhor alcançar a aura do Cristo. A atividade contínua e a insistência com que o pisciano busca maior amplidão para os seus movimentos, assemelha-se à ansiedade e à excitação psíquica que os primeiros cristãos revelavam no seu misticismo, à procura da verdade, no infinito oceano de Deus. Igualmente, o magnetismo dinâmico do signo de peixe, interpenetrando os veículos extracorporeus dos Jesus. Convertidos a Jesus, movimentava-os incessantemente e os impelia para esse oceano divino, onde há fartura da água da vida, de que falou Jesus. Os movimentos lépidos dos peixes, no seu mundo aquático, lembram as atividades do homem submetido às contingências da vida na matéria que, no dizer de Jesus e dos escritores bíblicos, é a água, da qual o espírito renasce para novas encarnações. Essas contingências da vida, influenciadas pelos ascendentes astrológicos de seus signos, conduzem o homem à conquista espiritual no meio em que vive, despertando-lhe o desejo de aperfeiçoamento e a disposição para a escolha de um ideal mais alevantado. A capacidade de sacrifício pelo ideal escolhido, que é um dos mais fortes ascendentes dos piserianos, foi demonstrada pelos adeptos de Jesus, por ocasião das torturas nos cercos romanos e nas execuções isoladas, como a de Pedro, a de Paulo e a de Tiago. Os cristãos remanescentes não deixaram que se extingue-se aquela sua. Proverbial movimentação espiritual, preferindo um contínuo estado. Militante, dinâmico, perigoso à integridade física, que faz parte das virtudes de peixe, a abjurarem a doutrina, em troca de uma sobrevivência em glória. Tocados por estranho magnetismo que se fundia na sublimidade da aura do Cristo, aquelas criaturas simples. Materializarão, na Terra, as indiscutíveis características astrológicas. Do signo de peixe. Final do assunto sobre as influências astrológicas. Nos seres vivos e em nosso planeta Terra. Inscreva-se no nosso canal.